A CIDADE NO BRASIL 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 em contato com Florent em seu celular no telefone. Então, infelizmente em Haiti, Florent está começando em Mathy, então, você faz foto, comer, alas, tudo de novo, mas é assim com a garia de nicotino. Então, quando você conhece os problemas, mas quando você começa a se sentir que tem um problema, Mas o problema não é... Gente, eu vou explicar o problema não é só com Gary, mas é com toda a família de Gary. Então, ele vem na situação que ele sentiu que ele não vai ficar mais forte. Não, ele vai explosar. Ele não vai ficar mais forte. Ele não vai ficar mais forte. Agora, ele relem para dizer que ele diz que ele não vai ficar mais forte, porque Gary se vamos outworking para ele. Ele va trocar ela não Steelers e não se garam coaguletar. É uma situação que ele diz que a gente sempre faz. E então, ele diz que ele tem mundo. Ele vai tirar de robots. Nósibiamos dimos Nathina, mas ou capazes de fazer história? Mas eu não sei dizer que ele tem Nathina. Mas eu disse que ele estava ambientando. Os Reis dizer que ele queria sair e ninguémange, ele diz que ele foi abandonado. Ele diz que, você sabe, eu fiz Night isã. Eu digo, mas não é problema, Matisse é lá, é SEM, e se é um outro SEM que vive lá. Então, não é problema. É assim que se derrubar Matisse. Quando ele fala Matisse, como o tempo ele não vai fazer a corpê do Florento, ele não vai ter a jalozinha porque ele não vai falar com o outro. Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. 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 Sim. Sim, 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 sim. o pessoal do que não há um fluxo que está aberta para a minha écolisa, nós vamos realmente depois para a minha discussão, o pessoal da minha professora, ou seja, eu vou mostrar o grupo que está ali na universidade, e nós vamos fazer com você que está aqui, porque elas não têm qualquer des fatigão de educação de educação de educação do dia Mas se tornou, que não, como eu diria, que era muito pessoal, e isto era para o seu, ok? Porque Flora morreu para o seu pai, mas se tornou, mesmo quando o seu pai não era para o seu. Ok? Flora não acabou de dizer na morte. Porque as dê-la, nós vemos aqui em Haiti, nos períodos diferentes sãoitudes que eu estou pesando em Haiti. Eu estou em Haiti 9 de dezembro e eu estou em Haiti 9 de fevereiro. Ok? Como a gente vive na Cádiz, você tem de novo? A causa de uma relação, eu estou em Paris, eles vão confirmar que ele está em Paris. Vou dizer assim. Quando a gente está em Paris, não tem que ter passado. Eu vou dizer assim. Então, eu mesmo estou em Paris. Eu vou falar que você está em Paris, estou em Paris, está em Paris. Ok. 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 Eu vou dizer a questão, eu vou dizer como você está em Paris. Tem que ter passado em Paris. Tem que ter passado em Paris. Tem que ter passado em Paris. Porque os anos em Paris continuam a Windows. Ok? E aí o l killer? O que eles dizem quando o telefone? E aí vai lá o que é? Não, 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 tudo isso. Eu sei que ele estava nessa hora, você não pode entrar aqui no celular, também vai ficar aqui no celular. Ele vai deixar o telefone agora o dia. Isso diz assim? Ah, sim! Eu já diz no telefone, você não vai deixar o telefone. Não, 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 não. Então, a gente vai ter o telefone. Então, a gente vai ter o telefone. Então, a gente vai ter o telefone. O CPJ, a gente vai ter aqui, ou, quando você está aqui, você vai ter confirmado para nós que Gary está no sol, que ele está no centro de São Domênios, etc. Gary está na verdade? Desculpe, Bob. Desculpe, Bob. Eu vou ter confirmado a pergunta. Eu vou ter o telefone, mas você vai ter o telefone. Sim, você vai ter o telefone. Avan de, avan de. Você vai ter o telefone, é o telefone? Se você vai ter o telefone, se você vai ter o telefone, porque não é o telefone, se você vai ter o telefone, mas você não vai ter o telefone. Ok. Vamos concluir, um mensagem, autoridades, como o meu irmão, Noura, que morreu, não Jean, o morreu lá, Flora, tudo que você tem que pegar o cadáver, Flora Maline, o Néristan, e constata que isso é o cadáver, que você não é só mesmo que você não vai estar sériozmente antes que ele morreu. Todos os homens que você quer compartilhar com a autoridade, e eu não vou dizer que vocês vão nos reunir juntos para preparar para que você não vai terminar com Flora Maline, o Néristan, malvorezmente. Bom, entendo tudo, depois de hoje, isso é capaz de fazer Beleza, que você quer não irá? Bom, que vocês podem agradecer. Você quer que você seja, porque sem ele muito irá Network, você vai chegar a perguntar. Então, eu vou aproveitar para dizer assim, que se você vai com o bom bom-franco de ter um rádio, você vai agora, vocês podem obrigar a casa. E você vai agradecer a vocês. Então, nós não podemos falar de alguém que morreu agora e eu quero dizer que a gente morreu agora e eu quero dizer que a gente morreu agora. Então é tudo isso que você faz. Eu tenho a sua mão com a gente, porque às vezes você vê que é o trabalho eu estava lá, mas quando vocês viram, eu ainda acho que o que aconteceu, Outro! Outro! Você acha que Deus te esqueça de ficar aqui no meu telefone? Deixa eu ver ela, você nem quer que eu despojo a gente, porque você está aqui no meu irmão para ver a gente aqui no meu irmão. Acho que é o que você se sente como é o que é? Então, eu digo que eu 주세요 e pedico isso, então eu seguinte um dia de Deus, eu disse para mim, eu digo que eu mando em minhas quebra, eu sempre estava no time de ver se vai. Então, eu mesmo disse que eu disse que ele fez a gente, ele fez a gente, ele fez a gente, e eu não tenho que ir para ela, eu não tive que ir para ela, eu não tive que ir para ela para ela, eu não deixei. É verdade que você sabe com o Sr. Garry, mas não é um saludo, mas não é um pedido. Você sabe que você tem que fazer isso porque o Sr. Garry é muito bom, mas não é um pedido. Não, o autoritário é o que você deve fazer. Se você tem autoritário, o que você deve fazer? Você tem autoritário para fazer isso. Se você deve fazer isso, o que você deve fazer isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não.